Lois Aí eu acho que já fica mais interessante Por quê? Siven Ririt Estou só colocando o nome de um top Aleatório Oqueda Netuno Izai Tá ligado? Dá pra dar uma brincada Isso aqui é um time Quem é Zai? Izai é um suporte É um menino novo Um suporte novato Meio de tabela? Cara, o que vocês esperam? Que o time venha assim Vem assim O time vai vir assim Bailon Talkers BRTT Dild Espera, eu não posso fazer isso, né? Kami Sirtú Vai vir esse time Esse time aqui é o título mundial Aí qualquer coisa que não é esse time aqui Vocês me falam Meio de tabela Só que vocês tem que pensar que Se esse time aqui tá ruim Imagina o resto Governado Beleza E aí Ganou